Sete minutos agora. As autoridades de saúde da cidade do Rio de Janeiro decretaram o fim da epidemia da dengue. Mas já há outra preocupação na cidade, a gripe. Acompanhe os detalhes na reportagem de Rodrigo Viga. O pior da dengue, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, já passou. Nesta sexta-feira, o secretário municipal de saúde, Daniel Sorães, decretou o fim da epidemia. O município estava em emergência em saúde por conta da dengue desde o mês passado. Segundo Daniel Sorães, houve um arrefecimento da doença por aqui. Não há mais epidemia na capital, mas todo cuidado é pouco, principalmente com a cúmula de água dentro de casa. Durante esse período de epidemia de dengue na capital, entre fevereiro e março desse ano, foram registrados 81.637 casos da doença. Cinco óbitos por dengue foram confirmados aqui na capital. A incidência foi de sete casos de dengue a cada grupo de 100 mil habitantes. A Prefeitura do Rio de Janeiro vai continuar com a campanha de vacinação de crianças e adolescentes de 10 a 14 anos de idade, apesar de ter decretado o fim da epidemia. A adesão a essa campanha ainda é relativamente baixa. 30%. Pouco mais de 103 mil doses foram aplicadas nos mais de 200 postos de saúde da capital nas crianças e adolescentes de 10 a 14 anos de idade. Outro foco da Prefeitura no momento, segundo Daniel Sorães, é a influência que começa a ganhar força e volume a partir de cada outono. A gripe é a doença que mais interna e que mais mata na cidade do Rio de Janeiro. Isso é muito importante, que todos os cariocas se vacinem e se protejam com a doença. Se você está no grupo prioritário, a sua chamada é logo agora, logo nos primeiros dias. Gestantes, pessoas com 60 anos ou mais, crianças de 6 meses a 6 anos, pessoas com comorbidades, forças de segurança, profissionais de saúde, profissionais de educação devem se vacinar imediatamente. Procurem uma unidade de saúde para se proteger. A vacina de influência é de muita qualidade, protege contra quatro tipos de gripe. Procurem se proteger o quanto antes, em uma das nossas 237 unidades de saúde. No estado, os sinais também são de enfraquecimento da epidemia de dengue. No entanto, a doença já matou mais de 70 pessoas nos municípios fluminenses e são mais de 171 mil casos confirmados da doença até agora. Do Rio, Rodrigo Viga.